Oi meus amores, tudo bom? Gente, eu tô vindo aqui dar uma satisfação pra vocês sobre o meu blog e também pedir a ajuda de você que tá me assistindo, de você que me acompanha de você que já é inscrita no meu canal ou você que tá só passando pra conhecer com relação ao domínio Foi assim, gente, há uns 16, 17 dias atrás eu comprei o meu domínio eu não vou falar o nome da empresa ainda porque eu não sei se é algum problema com a empresa que eu comprei o meu domínio ou se é o Blogspot porque o meu blog é do Blogspot, que é do Google Enfim, eu comprei o meu domínio, paguei, fiz tudo direitinho, segui todas as etapas e redirecionei o nome Gente, hoje, hoje se completam 15 dias e nada do meu blog entrar no ar então, como tava nesse processo de redirecionamento de nome eu não consigo ter acesso, eu não consigo visualizar o meu blog quem gosta de entrar e ter acesso e ler meus posts também não consegue então, eu peço desculpa pra vocês, eu já devia ter vindo aqui falar eu mandei um vídeo agora essa semana e não mandei o link do blog porque eu não consigo visualizar as postagens, então eu não consigo copiar o link não consegui copiar o link e colocar no vídeo que eu enviei essa semana pro YouTube então, eu tô passando... é um vídeo bem rápido, é só um esclarecimento mesmo pra você que acompanha o meu blog, que me acompanha aqui no canal do YouTube que me acompanha no meu blog é só realmente um esclarecimento porque se você tenta entrar, você não consegue visualizar, né diz lá que a página não tá disponível e eu já liguei na empresa que eu comprei o domínio eles falaram que com o domínio tá tudo ok que deve ser do Blogspot e eu não sei como entrar em contato com o Blogspot gente, se você tem um blog que também é do Blogspot e você sabe como eu faço pra entrar em contato com eles um telefone, um e-mail, por favor deixa aqui nos comentários aqui embaixo eu tô precisando muito de ajuda já falei com alguns conhecidos meus e ninguém sabe o motivo realmente já falaram, realmente tá demorando muito já era pra ter entrado o seu blog no ar e assim, eu tô fazendo layout eu tô com uma moça depois eu vou falar de fazer um vídeo específico sobre o layout e tudo então tem uma moça que tá cuidando do layout do meu blog e assim, eu tô investindo no layout mudando, quero deixar o blog com uma cara mais bonita só que eu não consigo comprar o domínio, né então por favor, você que sabe, que entende disso ou que já passou por algum problema desse por favor, deixa aqui nos comentários se você tiver como me ajudar como me dar uma dica pra eu poder solucionar esse meu problema, tá o direcionamento, né e voltou de novo com o Blogspot então hoje se você acessar o meu blog você vai conseguir visualizar os outros posts mas vai tá lá o nome do meu blog que é o Make Vício Feminino aí vai tá makevíciofeminino.blogspot.com.br então se você souber me ajudar deixa aqui nos comentários eu vou ficar muito, muito grata, tá e o porquê que você não conseguiu acessar o meu blog entre esses últimos 16, 17 dias, tá e tá vindo muita novidade aí como eu falei pra vocês eu tô mudando, tem uma moça fazendo o meu layout e tá vindo muita novidade eu vim com bastante produtos novos aí bastante resenha bastante coisas que eu estou testando um grande beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau